Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll Nossa, nunca mais tinha feito isso na minha vida, velho Faz tempo que eu não trago um vídeo pensado Trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez o vídeo de Outlast Tentei gravar uma vez no PC, era uma merda Estou como PC Gamer hoje em dia Nem falei nada, porque eu parei o canal Mas na época que eu parei o canal aí No meio tempo aí, mais recente Eu comprei um PC Gamer Então agora está tudo foda Agora a gente vai jogar um Outlast maneiro Que vocês adoram, eu me cagando, né A audiência contém violência intensa Sangue, conteúdo sexual gráfico e linguagem forte Ah, só pra questão de observação Vou tentar sair mais da zoeira, tá? Não tô mais assim ultimamente Seres humanos mudam, então eu tô tentando mais fazer uma gameplay Focada na gameplay, tá? Você é Miles Porra é essa, mano? Um repórter investigativo com a ambição que está a ponto de conhecer O inferno na Terra Sempre pronto a se arriscar, aprofundando-se nas histórias Que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar Você vai descobrir o segredo negro do coração do manicômio de Monte Massive Fique vivo o quanto puder, gravando tudo Você não é um lutador Para vasculhar os horrores de Monte Massive E expor a verdade Suas únicas escolhas são correr, esconder ou morrer Beleza, né? É... Só pra lembrar Eu já sei o que fazer É... No primeiro momento do jogo Porque eu gravei um vídeo Pro canal Nossa, tá muito foda A gameplay agora, hein? Eu vou botar uma comparação Como eram os vídeos de Outlast Que eu tinha feito Ele era incrível também Só que era Genial aquele vídeo Caralho, mano Outlast Eu sou muito cagado com Outlast Vou apagar a luz, peraí Enfim, as farmas do departamento do local Vamos lá Para uma infestação Dearde A moça Ipulsa Se você não faz O local Caralho Que eu já Vem A ceia 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 Cheguei. Você não me conhece, tem que fazer isso rápido. Eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas nos softwares das instalações do sistema psiquiátrico Murk Off em Monte Massive. Eu estou invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora e é sério. Fodam-se esses caras. Coisas terríveis acontecem lá. Não entendo isso, não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias do sono ainda mais profundo. Achando uma coisa que eu estava esperando eles na montanha. Pessoas que estão sendo machucadas e Murk Off está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Beleza, denunciaram de dentro, né? Da parada. Tamo aí, somos repórter. Eu lembro de uma parada, vou já falar, pera aí. Só testar a câmera aqui. Fala, galera. Meta de 50 mil likes, galera. Beleza, galera? Olha ali meu crachá, galera. Para vocês verem a minha assinatura oficial, 10 mil likes, galera. Modo noturno, 70 mil likes, galera. E tudo, galera. Vamos lá. Beleza. Tá muito alto a sensibilidade, calma. Pronto, agora tá melhor. Beleza. Eu não lembro onde tem pilha, onde tem as coisas. Mas tá tranquilo por enquanto. Como é que eu pego a câmera? É, F. Como é que eu pego a câmera? Ah, mano, se for botão do meio do mouse, fodeu. Porque meu mouse tá quebrado. Pera aí. Ah, é aqui. Aqui, WSD. Botão direito. Cadê o mouse desse cara? O cara mexe no PC sem mouse, mano. Beleza. Então, galera. Chegamos aqui no Monte Massive, beleza? Tá aqui com o meu carro, tá? Se quiserem eu gravar um vlog aqui na frente dele e tal. Placa B67294. Fecharam o portão quando eu cheguei aqui. Eu não estou entendendo muito isso. Mas, beleza. Vamos lá. Foramos a bateria, né? Não posso esquecer disso. Abro a porta rapidamente. Preciso no botão esquerdo do mouse. Eu lembro que... Ah, o que eu falei que eu lembrava. Que eu queria mostrar. É isso aqui. Eu lembro que aparece um negócio ali em cima. Ali. Era isso que eu tinha visto no... No... No vídeo que eu fiz. Eu lembro que tem que ir pra ali. Mas eu não sei se eu deixei passar alguma coisa pra cá. Ou no outro vídeo. Vou fazer um teste aqui. Tá. Só pra garantir. Eu só acho que eu sabia que... Eu sei que não dá pra entrar ali, né? Mas... Eu acho que não tem nada pra cá. O boneco não cansa, né? Só pra garantir. Esse barulho dele andando me irrita. Tá. Beleza. Dá pra ver um bagulho da... Enfim. Problemas do jogo. Nossa. Parece muito que dá pra passar aqui, velho. Tem um quadrado de sombra perfeito. Será que dá? Não dá. Vamos lá. Senão a gente vai demorar muito, né? É... Tem que entrar lá pelo buraquinho no portão. Do outro lado. Caralho. O jogo tá bonito, hein? Agora tá bonito. Porque antes era um fodendo gráfico no ultra low. Porque num jogo PC era horrível. Desculpe. Cadê o inferno? Ah, tá. O zoom, né? Ai, caralho. A música, velho. Que isso? Nossa, a trilha sonora desse jogo é incrível, velho. Eu fico em silêncio porque eu fico tenso. É estranho. Meu Deus, olha isso. Genial. Vai ter de cair, hein? Mano, que repórter faz isso, velho. Sinceramente, olha o tamanho dessa porra. Caralho, o jogo é foda, hein? Aí, a buceta começou. É legal que os vidros são coisa do escuro, né? Aqui, ó. Vamos lá. Não tem pilha. Meu objetivo no começo é encontrar pilha, velho. Tem nenhuma pilha por aqui, não? Oh, caralho. Não, né? Amém. Vamos lá. Nossa, eu fico em silêncio que eu tô tenso. Eu sei que aqui vai dar um susto. Eu tomei um susto aqui. Mano, isso é estranho. Porque o jogo não é de espírito. Eu não sei que o cara da câmera aqui ligou o bagulho pra mim. Alguém já sabe que eu tô aqui, né? Pera, tem uma pilha aqui, né? Para! Como é que eu ando devagar? Ah, é aqui. Caralho, o boneco levantou com tudo. Eu fico parecendo um ratinho, velho. Agachado. Tem uma pilha, hein? Bom, nossa, eu tenho medo de tomar um susto nessa janela, velho. Caralho. Deu. Tá. Vou abrir aqui. Não, né? Não. Não. Caralho. Documento, vamos lá. É aqui, né? É... Inicial de paciente Billy. Acho que é aquele bicho grandão, né? É, basicamente ele fala sobre o que aconteceu com ele. Eu já li no outro vídeo. Se você quiser ver, vai lá. Na verdade, eu não te aconselhei lá, porque tá uma merda. Mas tá lá no outro vídeo, só não quero ler. Já sei que se trata daquele bicho grandão. Aqui vai fechar. Ô, medo. Ô, caralho, faz muito barulho, velho. Tem pilha não, velho. Porra. Eu não vou cair na... Na trollagem do susto que tem na sala aqui embaixo, porque eu já caí uma vez. Vou só baixar. Vou só cair na... Vou só baixar o volume do meu fone aqui, porque senão... Vou ficar surdo. Cara, ele bateu uma bonitinha na... Na maçaneta. Beleza. É aqui o susto. Caralho, caiu. Agora eu me assustei. Me assustei quando ele caiu. Não é bravo, eu disse. Estou procurando... Pilha. Você viu uma pilha por aqui, tio? Olha só a cabeça. Ai, credo. Ah, tá aqui a cabeça. Ai. Você quer um manequim, velho. Nossa, o jogo tem manequim de terror, é um bagulho... Ai, caralho. Nossa, isso aqui eu não sabia, velho. Esse eu me assustei. Uma pilha, velho. Pilha, 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 pilha. Opa. Não, pilha. Não dá pra ver nada. Nossa, isso? Pera aí. O seita não lembrava de ti. Ele nos matou. Ele sentou... O Varys. Você não pode lorá! Você tem que escutar. Você pode deslocar as portas principais pela sala de controles e segurança! Você tem que sair dessa maldade! O que que ele falou pra gente? Os variantes fizeram isso. Quem são os variantes? Eu não faço a mínima ideia. E ele falou que eu posso abrir a porta principal pela sala de controles e segurança. Isso, banheiro. E aí, irmão? Tem uma pilha por aqui, irmão? Não, né? Tá bem escuro, velho. Não quero usar tanta pilha, tem só duas. Não! Eu usei! Meu Deus, velho! Eu só tenho uma pilha agora. Eu usei uma pilha. Nossa, eu sou muito idiota, velho. Eu tô com mania de jogar jogo de tiro. Por que que eu fui recarregar a arma? Vou recarregar uma arma pra mim. Capela. Livraria. Loco. Ah, tem uma cara com aquele agora. E quem é você, então? Eu... eu... eu vejo. Mercado Deus, você me enviou um apóstolo. Guarda sua vida, filho. Você tem um nome. Ah... 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 Beleza. O padre chegou. Ai, caralho. Porra. Nosso jogo tá muito... filha da puta. Nossa, calma, calma, calma. Tá me assustando. O padre chegou, falou um bagulho pra mim e falou que eu tenho uma missão. Beleza. Qual é... Nossa, velho. Qual é a missão? Eu tenho que destrancar isso aqui pela sala de segurança. Tá. Atrás de pilha primeiro, porque eu fodi minha pilha, né? Quando eu... Cruzei o bagulho lá. Tranquilo. Tranquilo. Música foda desse jogo, mano. Sinceramente. Filha sonora, 10 de 10. Que foda, velho, que não dá pra ir porra nenhuma. Banheiro. Tem pilha no sangue, não? Acho que esse espaço aqui é só pra gastar... Tão ouvindo barulho, velho. Tô louco. Tá. Tem que entrar pra ali, né? Eu acho que eu joguei isso aqui também, no lugar. No canal, já. Eu comento. Vem. Acho que contou agora. Tá. Sinto Psiquiátrico... Monte Massivo e Sistema Psiquiátrico... Parque Natural de Monte Massivo, estrada 112. Segurança Máxima encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração, pois há motivo de acreditar que houve falha catastrófica na segurança do centro de psiquiatria com perigo iminente de contaminação do ambiente. Consideramos que declaração e testemunho apresentam evidências suficientes para solicitar urgente... A ação urgente por parte da segurança máxima que garante a admissão desse mandato. Você fica obrigado a conceder total acesso da SMM a todas as instalações e a transferência completa. Pli, 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 pli. É... Cadê as pilhas do jogo, véi? Meu Deus, me dá pilha, véi. Me dá pilha, eu quero pilha. Tô pilhado, nossa. Pilhado. Beleza. Aqui caiu o cara, se não me engano. Morreu. Morreu. Bora. É arrombado, eu não lembrava disso. Meu Deus, véi. O foda do jogo não é o cara, é a música. É a foda do música. Ué, travei no nada. Tá... Destruaram isso aqui, ó. Witness. Buxaria. Nem sei se é bruxaria, eu acho que é... Tem uma cabeça aqui, foda. Até já levou... Desmonetizado, já ouviu. Nem é monetizado, mas se fosse, tava desmonetizado. Se um dia for, desmonetizado, pronto. Nessa sala aqui, se eu não me engano, se eu pegar a pilha... O cara vai fechar a porta. Presta atenção, presta atenção. A porta tá aberta, né? Saca só, saca só. Fecharam a porta, ó doido. Caralho. Sobe. Sobe. Fargo. Porra, não dá. Por que mataram todo mundo, tá ligado? Não entendo isso. Mataram uma galera e não mataram outra galera. Acho que mataram só quem trabalhava. Os caras ficaram, tipo, tudo louco. Não, velho. Nossa. Para, William, de fazer bosta. Mano, eu recarreguei o bagulho. Nossa, que ódio, mano. Eu penso que eu tô com uma arma, mano. E o cara recarrega a arma. Nossa, eu tô fazendo muita merda. Eu vou foder muito por causa disso. Tenho certeza. Caralho. Com a falta do relatório completo, nenhuma ação imediata é necessária por parte da corporação Murkoff. O potencial de rentabilidade do projeto Wall Rider, aquele bagulho do GTA V, continua incrivelmente alto. As quatro fatalidades contêm dados ambíguos o suficiente para se tornar qualquer demanda judicial impossível, se a evidência estiver corretamente iniciada. O projeto Wall Rider continuou a ser uma iniciativa perigosa, que quase, com certeza, haverá mais casualidades. No entanto, como em outros casos, o interesse de uma família do governo dos pacientes é tão baixo que torna qualquer chance de ações judiciais muito improváveis. A violência dos pacientes está aumentando na medida que a terapia do motor morfogênico chega perto de alcançar modelos de produção. Mas que, mano? Os caras tão falando? Sai por aqui. Tem nada aqui, né? O cara passou pra cá. Por que, por que temos que pagar por isso? Por que temos que morrer? O Walker vai nos matar apenas por ser morto. Nós somos pessoas. Nós não escolhemos isso! Vamos pra ali, né? Beleza! Pilha! Eita! Você é viciante, velho? Você é viciante? Será que hipnotiza as pessoas e deixa elas matarem os outros? Eu quero pilha, velho! Ninguém tem pilha, não! Só que numa mesa dessa não tem nenhuma pilha, velho! Não é possível! Ai! Mano, essa madeira desse jogo... Eu sou pesadão ou o quê? Caralho! 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 Meu braço entrou na caixa! Status da terapia! Qual é o nome do paciente? Ah, o Walker! Ué! Mas o Walker não era o cara que tinha sido culpado? Ou será que ele ficou louco e tá fazendo tudo isso? Caralho! Não é seguro progredir para o estágio 3 do programa hormonal. Espirometria revelou uma acumulação branca e áudio leve para médio. Noto de entrevista áudio foi entrevistado devido ao... Nossa! É um diagnóstico completo, velho! Cara, eu sou muito rápido fazendo isso. Eu só quero uma pilha, meu amigo! Não tem nenhuma pilha, não! Goceta, velho! Esse brother aqui eu lembro que ele só vai pular na gente depois que a gente voltar. Caralho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O bom do Outlast é que eu não tenho vida. Eu só não posso tomar danos recorrentes. Meu velho, nossa, calma, 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 isso, vou carregar logo a pilha, não tem pilha aqui não, tem que ligar esse bagulho aqui, vou logo ligar, vou entrar porque eu acho que ele vem aqui. Ele veio, olha, tô ouvindo o espaço, chegou. Não tinha nenhum gatinho, tem assim, tem aqui, ó. Caralho, velho, deixa a música passar, a música é o segredo de tudo, eu acho, eu espero. Calma, 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 eu fico muito nervoso, eu tenho ansiedade, então isso é um bagulho horrível. Como é que eu vou fazer pra sair, porque isso é um corredor. Esse é um corredor, acho que eu vou ter que correr dele de novo, vou baixar o volume mais uma vez. Não vai, vai, vai ter que correr agora, ele vai tá aqui, não vai? Ah, pilha, pilha, pilha. Que ele não esteja aqui na frente, não tá. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele não me viu. Meu, eu dei o olé nele. Eu dei o olé nele. Eu dei o olé nele, muito incrível. E ele não me viu. Eu dei um olé incredible nele. Pois agora eu vou correr. Ih, não me viu. Ele não viu. Eu vou dar o olé nele, apertar aqui. Foda-se, falou. Falou, 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 falou. Falou, 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 falou. Aí. Entrei. Entrei. Aqui ele não vem, né? Achei que ele não vem. Vem ou eu tá? Cadê? Ah, cadê o carro? Liguei as luzes. Ai, caralho. Nossa, o carro é muito nervoso. É isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Liguei. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto